4 horas e 16 minutinhos, já estamos com o Rafael Belatina aqui no Conexão Esportiva para o bate-papo das nossas quartas-feiras. E hoje, mais uma quarta-feira, digamos que olá, Rafael. Tudo bem, Cabela? Grande abraço para você, uma boa tarde para o amigo ouvinte da GADAMCBN, boa tarde para o Pupil, para o Carlão também, um abraço para todos os amigos. Legal, bacana, rapaz. Vamos começar falando sobre mentira, o primeiro de abril já ficou para trás, mas a gente conversava pelo WhatsApp agora há pouco, inclusive eu havia separado uma nota para a gente falar sobre isso no programa, que vários portais estão dando como notícia bombástica aí, mas é mentira que a FIFA quer 100 minutos no jogo de futebol, é isso mesmo, né, Rafa? É, pois é, essa notícia pegou um monte de gente aqui, a gente não sabe ao certo onde surgiu o boato de que a FIFA estaria trabalhando para aumentar, já para a Copa do Mundo de 2022, aumentar o jogo de futebol para 100 minutos, falando que a FIFA queria a maior Copa do Mundo e que teria mais qualidade, com mais bola rolando, né, e seria uma contrapartida também, vai ter cinco substituições, põe mais tempo de bola rolando. A notícia teria surgido no jornal Correia del Esporte, o jornal italiano, concituadíssimo, né, mas aí começou aquela história de que o Correia falou assim, não, não demos nada disso não, e aí chegou a um certo nível que a própria FIFA teve que ir nas suas redes sociais e falar assim, não, a gente não está trabalhando para nada disso, não tem projeto de aumentar tempo, 90 minutos, esse é o tempo do futebol, inclusive na Copa do Mundo. Só que tem um detalhe, viu, Cabela, aqui em Portugal, as categorias sub-23 estão servindo como experiência da FIFA ali para trabalhar com um outro tipo de cronometragem. Quando o relógio não parar tanto com faltas, não perder tanto tempo, partidas de 60 minutos, mas com o relógio parando assim que a bola sai ou então que tem uma falta, para deixar a bola correr um pouco mais e também, claro, evitar a cera. Olha, olha, nós falamos aqui no programa esses dias, eu não lembro exatamente qual dia foi, se foi essa semana aqui, se foi na semana passada, Carlão, que nós falamos a respeito do tempo de jogo, né, que deveria ser cronometrado. Olá, Rafael, beleza? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, beleza, tudo tranquilo. Mas, cara, que assunto interessante, não é outro dia, Cabela, todo momento a gente fala, eu principalmente, e aqui no Brasil, Rafa, e você acompanha também o futebol brasileiro, é um absurdo o que está ocorrendo, principalmente as equipes que estão vencendo os seus jogos, o goleiro, ele faz uma defesa difícil, ele para ali uns dois minutos, cara, é inadmissível. É, o time que está vencendo também, ele realiza as alterações, as cinco substituições, mas com o interesse não em trocar a maneira da equipe jogar, mas eles fazem a terceira. Aí o que sai, Cabela, Rafa, ouvintes, internautas, o que sai, ele cai, né? É. Cai e vem o carrinho ali, mais dois, três minutos. Cara, é insuportável. É insuportável. Isso, aqui no Brasil, eu vou generalizar. É, aqui a gente fala para a Ponte, para o Guarani, para o Corinthians, para o São Paulo, todas as Flamengo, Fluminense, todo mundo que está vencendo usa dessa artimanha, e principalmente os goleiros. Os goleiros estão insuportáveis. E é uma ideia que merece, sim, ser debatida, porque, notadamente, aqui no Brasil, o que está acontecendo é um absurdo. Exatamente. Aliás, um repórter perguntou para o Rogério Senna, ao final do jogo contra o Palmeiras, no último domingo, que o Palmeiras saiu campeão, teve um dos repórteres que perguntou exatamente isso para o Rogério Senna, que o Jandrei, com dois minutos de jogo, ele já estava fazendo cera. Se era uma recomendação do Rogério Senna, por ter sido goleiro e por ter a vantagem embaixo do braço naquele momento, ou se era coisa do Jandrei. E ele falou, não, não é que ele estava fazendo cera. Resposta do Rogério Senna. Não que ele estava fazendo cera. É uma determinação que ele tem de segurar a bola para que o atacante vá até ele e nós possamos ter um jogador a mais na saída de bola. Está de brincadeira o Rogério Senna, né, Rafa? É, eu assisti a final do Campeonato Paulista e esse lance me chamou a atenção, realmente, né? Aquela bola que chega mortinha ali dentro da área, aí o Jandrei fica parado, olhando para ela, esperando alguém chegar perto, aí quando chega, também será daquele mesmo jeito, né? Pega a bola, quica a bola algumas vezes, aquela história dos seis segundos já ficou, já virou história, nunca lembro a última vez que a gente teve um seis segundos sendo aplicado por um juiz, e aí solta a bola até perder em seguida, né? Não adiantou nada, São Paulo fez essa cera aqui. Mas isso acontece, olha, em todo o planeta, tá? É que eu acho que no Brasil extrapola um pouquinho o limite. Nesse momento, o Real Madrid faz um a zero em cima do Chelsea, Benzema, né? Benzema. Gol do Real Madrid. Gol do Real Madrid, é Benzema, não tem como, né? Um a zero do Real Madrid. Cruzamento do Vinícius Júnior, né? Ele que acertou uma bola na trave, o Vini, né? Exatamente. Um a zero, portanto, o Real Madrid sobre o Chelsea. Nós estávamos falando, o Pio saiu para tomar uma água e conseguiu uma assinatura, aliás, conseguiu. Conseguiu a assinatura. Aliás, ele conseguiu a assinatura. O Pio, nós falávamos esses dias atrás aqui no programa sobre cronometragem do jogo de futebol, né? E em Portugal está tendo esse teste em categorias de base. Jogos com 30 por 30, é isso, Rafa? Isso, é 60 minutos de bola rolando, que é o que a FIFA determina, o que a FIFA entende como ideal. Então, aí, o relógio para. A partida não deve durar mais do que 90 minutos, não. Não deve durar mais do que essas duas horas que está acostumado. Então, alguns testes para ver se alguma coisa muda, né? Muito legal. O Rafa está por aqui agora. O outro Rafa, né? O Pio. Rafa, um abraço. Boa tarde. Eu acho que é aquela história, né, Rafa? A gente que está acostumado, e você mais ainda, eu só porque gosto mesmo, mas com o futebol americano, por exemplo, a gente está acostumado com o NBA, que o relógio vai parando em muitos dos momentos, e a gente vê que isso não prejudica em nada. Aliás, já existe, por parte do próprio torcedor e dos jogadores, já existe esse costume. Eu acho que tem muita gente que fala, no futebol isso não daria certo. É só se acostumar, né, Rafa? É tudo uma questão de costume, eu concordo contigo. Até essa questão do VAR, a gente tem muita essa mania também de falar. Até o final de semana foi mais um problema, né, com relação à habitagem do Klaus na final do Campeonato Paulista. Você percebeu isso bastante, tendo essa percepção agora de como funciona na Europa, né? O sentimento de que no Brasil as coisas não funcionam, aqui no Brasil é diferente, no Brasil vai ser assim. Aqui um lance de VAR, ele... O pessoal não faz rodinha em torno do árbitro, o lance é revisto, geralmente em muito pouco tempo, é muito rápido para você fazer a verificação. Depois que é marcado ou não é marcado, não existe... Aqui também é muito rápido. Não existe aquele confronto com o árbitro. Não, mas como é que você marcou, você viu, então ficou brigando com a imagem, não tem isso aqui e a coisa vai natural. No Brasil você vende o problema, você dá o problema para tentar vender a solução. Ah, no Brasil não vai pegar. E a questão do tempo, a gente sabe que, a gente sempre comenta que os velhinhos da International Board vão ficar reticentes, não vão querer que aconteça, que tenha essa mudança. Mas, no fim, a gente acaba se acostumando. Eu me acostumei, por exemplo, ao relógio de 90 minutos. Não estava acostumado aí no Brasil, não. Aqui, 90 minutos, para mim, já é natural. Pois é. Olha no seu monitor aí. Dá uma olhadinha no seu monitor aí, Rafa. Dá uma olhadinha. Quem marcou gol? Olha, gol, agora é gol. Ah, Benzema, né? Claro. De novo. A situação do Chelsea não é nada boa, né? Tem relatos aí até de jogadores ajudando a pagar combustível. As contas lá todas bloqueadas e agora tomando esse sacode. Aí seria a vingança do Real Madrid, que o ano passado foi eliminado na semifinal, justamente para o Chelsea, que agora já começa a largar muito bem, fazendo 2x0, jogando no Stamford Bridge. Enquanto isso, o Villarreal, é uma tarde espanhola, né? O Villarreal está vencendo o Bayern de Munique por 1x0. Gol do Danjumar. É incrível, né? Uma cidade de 50 mil habitantes fazendo uma festa tremenda em cima do Bayern de Munique. Só um detalhe muito rápido sobre essa questão do VAR. Cara, o Sport TV hoje tem o quadro, que acabou virando um programa central do Apito, né? Tem o quadro, mas agora tem um programa também, onde eles discutem se o VAR acertou ou o VAR errou. Cara, o VAR, ele não era para ser discutido. Não, não pode ter discussão. Ele tem que ser infalível. Então, a gente pegou esse fim de semana, Rafa, que teve muito VAR nas finais dos estaduais, e aí o mais engraçado é que foram oito lances discutidos. Quatro, o Paulo César Oliveira e o... O Salvia. Oi? O Salvia. Isso, e o Salvia. Quatro eles concordaram com o VAR, quatro eles discordaram. Cara, quer dizer... Metade, né? Então... Um grande ponto que eu gosto... Eu já tive essa discussão aqui, inclusive com o meu amigo Vitão Guedes, a gente discute bastante em relação ao VAR. Uma coisa tem que ficar bem clara, quem errou não foi o VAR. O VAR é um equipamento, é uma câmera com um monitor. Quem erra é o juiz, é aquela pecinha que está usando aquele fonezinho ali. Aquela peça interpreta errada, aquela peça quer aparecer um pouco mais, quer tirar o corpo fora, quer jogar a pressão para cima do árbitro. E eu até parabenizei, de certa forma, o Klaus por não anular aquele gol do Palmeiras, porque ele não cedeu a pressão do VAR. Ele viu o lance, entendeu que não foi falta, naquele momento, tempo real. Porque daqui a pouco você vai ter que voltar tanto, eles vão estar checando o antecedente criminal de jogador para saber se vale ou não o gol, né? Pois é, pois é. Na verdade, nós precisamos de mais Klaus no futebol brasileiro, e menos VAR. O Rafa citou, e o Klaus é um cara que, quando o Klaus está pitando, ele muda até a minha maneira de acompanhar o jogo, porque eu gosto de acompanhar a arbitragem do Klaus. Cara, ele é muito prático, inclusive é ouvinte nosso, ele é ouvinte nosso aqui. É um cara sensacional na arbitragem, o jogo flui, não é espalhafatoso, muito discreto nas marcações. É por isso que ele é o Klaus. Exatamente. Isso hoje que ele é praticamente unanimidade. Comete erros, claro que comete, ele não é perfeito, mas ele consegue minimizar demais, e olha a autoconfiança, vive uma fase sensacional. Muito bem, são 4 horas e 27 minutinhos. Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Conexão Esportiva, e descanse hoje, tá? Você falou que hoje está meio arrebentado aí do treinamento, então descanse, tá? É bom que a conversa aqui acontece sentado, fosse em pé, acho que não ia aguentar não, estava fazendo o curso de treinador, e ontem foi aula prática, rapaz, não é fácil não, ensinar já tem que aprender, então é complicado. É, para quem não ouviu dias atrás, o Rafa está fazendo o curso de treinador da FIFA, né? Da FIFA, da UEFA. Da UEFA, desculpa, da UEFA. E o curso de treinador da UEFA, você tem que fazer na aula prática? Isso, é, o treino que você vai dar para os jogadores, você tem que fazer, você tem que aprender fazendo. Então, alguns treinadores que eu vejo aí, com uma certa forma, eu acho que não ia conseguir tirar essa carteirinha não. Exatamente, viu? Pois é, eu estou imaginando aqui, eu estou imaginando aqui os nossos treinadores que vão fazer o curso da CBF aqui, eles ficam sentados assistindo o monitor, uma palestra, um falar, hoje eu não vou porque eu não estou afim e tudo mais, De repente, se pegar uma aula prática dessa aí, Você já pensou em falando com carinho? Já pensou o Gutão Ferreira? O treinamento desse, por exemplo? O Hélio dos Anjos. O Hélio? O Hélio dos Anjos. O Hélio, você lembra, e foi atleta, normalmente o ex-atleta, ele anda todo cambaleante, dói tudo. O Hélio anda todo torto, cara. dá uma dó, eu não sou exemplo para falar de ninguém, não posso falar de ninguém não, mas foi pesado, então eu imagino que não vai ser fácil não. Um grande abraço para vocês aqui, a gente volta na semana que vem. Um abraço, Rafa, até semana que vem, são 4 horas e 28 minutinhos, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991-8090. vem, vem,